Olá, crianças! Olá, alunos, ex-alunos, papais, mamães! Olá a todos vocês que gostam de ouvir histórias. A história hoje são para as minhas crianças aqui da minha escola. É a tarefinha para os papais. Deixem as crianças ouvirem. A história de hoje, formas e cores brilhantes. Toque e sinta. Olha que delícia! Tem relevo, pessoal! Olha, quadrado vermelho. Olha o quadrado vermelho. O quadrado vermelho tem um, dois, três, quatro lados. Retângulo laranja, também ele tem um, dois, três, quatro lados. Quadrado vermelho e retângulo laranja. Depois, círculo amarelo, oval verde. Círculo amarelo, oval verde. Percebam que o círculo, olha, ele tem um lado só, circular. O oval também. Um lado só. Sai daqui, dá volta e encontra aqui. Tudo bem, pessoal? Triângulo azul. Estrela roxa. Triângulo azul e estrela roxa. Olha os lados do triângulo agora com vocês. Olha a estrela roxa. Quantos lados será que tem essa estrela? Olha, gente, será que tem triângulos dentro da estrela? E depois, olha que delícia tocar, gente. Ele tem relevo. Coração cor-de-rosa. E nós temos meia lua branca. Coração cor-de-rosa e meia lua branca. Que tal desenhar aí na casa de vocês um coração da cor que vocês quiserem? Tá bom? E que tal vocês olharem para o céu e ver como que a lua está está se apresentando a nós? Pentágono preto. Penta. São cinco gônus. São ângulos. São lados. Olha, gente. Olha, cinco ângulos. Então, o pentágono tem cinco lados. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Pentágono preto. Espiral cinza. Hum, o espiral, ele lembra algum bichinho da natureza. Pentágono preto. Espiral cinza. E agora, nós temos losango marrom e animal brilhante. Losango marrom. O losango também tem quatro lados. Aqui, ele foi colorido na cor marrom. Olha o marrom. E reunindo várias figuras geométricas planas, nós temos aqui, formação de um animal. Animal brilhante. Ah, eu quero que vocês falem para os papais, falem para a gente, que figuras foram usadas para fazer este animal? E que animal que é este? Ficou curioso? Então, vamos lá. Bora pegar o papel. Bora desenhar. Olha, gente. Este é o livro. Formas e cores brilhantes. A gente sabe que mais que uma linguagem prazerosa e educativa, a ação de contar e ouvir histórias possibilita o resgate da memória cultural e afetiva. O ato de contar uma história, além de atividade lúdica, amplia a imaginação e ajuda a criança a organizar sua fala através da coerência e da realidade. Vamos lá, papais. Boa leitura. Deixe as suas crianças, deixe os nossos alunos ouvirem. A percepção é muito importante. Até mais, pessoal. Tchau.